Vou gravar um vídeo aqui de boné da Nike. Esse boné da Nike tem um borrachado aqui na frente. É borracha siliconada, escrito Nike, com umas árvores aqui, palmeiras, né? Com uma pessoa curtindo a praia aqui. É a foto de uma praia. Pôr do sol ou nascer do sol. E o banhista aqui, eu acho que é surfista, está com a mão pra cima, assim, segurando o boné da Nike pra cima. Mostrando o boné aqui, pequenininho. Não sei se dá pra vocês verem aí. E o céu tá limpo, o céu tá limpo. O céu tá limpo, o pão do sol, nascer do sol aqui na praia, entendeu? Então, esse boné aqui da Nike é um boné na cor cinza claro. Tem um adesivo aqui. Você pode depois destacar, jogar fora. Do fabricante Nike. Aqui vem escrito Nike SB. Just do it. Um boné. Onisex. Unisex. Significa que é pra... Tanto pra masculino, feminino. Boné masculino, feminino, unisex. Tanto pra homem quanto pra mulher. E aqui vem marcando também na etiqueta que é tamanho... Um tamanho. Significa tamanho único. Aqui na etiqueta. e como vocês podem ver é uma boné aba normal aba normal normal curva que é um boné esporte aba normal curva com as costuras na linha aqui nas costuras na aba e como vocês podem ver é um boné esporte um boné com aba normal curva bem bonito boné bonitão boné top da Nike e o tecido de primeira costura também de primeira e na parte de baixo dele ou na parte traseira aqui é com fecho de regulagem, é tamanho único para adultos e adolescentes porque tem um fecho de regulagem de fivela inclusive tem o símbolo da Nike aqui tem o símbolo da Nike na fivela e é um boné de boné de fitinha famoso boné de fitinha os moleques gostam de usar esses bonés e deixar a fitinha assim solta para fora famoso boné de fitinha alguns moleques chamam boné de fitão e alguns chamam de boné de fitinha então esse é o boné da Nike na parte interna dele é outra cor porque tem o forro na parte externa é cinza claro e na parte interna é preto porque tem o forro aqui na parte interna e vem tudo escrito Nike na parte interna com o símbolo da Nike na parte interna vem na parte frontal dele tem um forro tem um tecido de forro mais uma camada de tecido de forro aqui ó de viscose de excelente qualidade deixa eu te puxar para vocês verem ó é um outro tecido está vendo está vendo aqui ó na parte frontal tem mais um tecido de forro reforçando a parte frontal para proteger mais a testa a cabeça da pessoa para não atravessar o suor quando a pessoa transpira não atravessa o suor para fora e protege também o cabelo protege o cabelo a cabeça da pessoa é um boné muito bom muito bom é um boné top boné de primeira boné de qualidade esse pano aqui também esse pano é na cor preta de excelente qualidade com duas costuras aqui e aqui aqui também são três costuras aqui nas beiradas aqui e aqui três costuras de excelente qualidade boné perfeito de primeira linha e aqui tem a etiqueta etiqueta da Nike e mais outras são duas etiquetas tem essa e tem mais essa são duas etiquetas e essa etiqueta aqui vem marcando a composição do boné no caso aqui vem marcando 100% algodão inclusive vem marcando que é tamanho único one size one size significa tamanho único porque tem um fecho de regulagem de fitinha né de fivela tem escrito aqui made in brasil fabricado no brasil made in brasil e aqui Nike SB just did it nessa outra etiqueta e nessa parte de baixo aqui vem mais alguns detalhes aqui Biverton Oregon Oregon USA em inglês aqui vem mais escrito em inglês então é isso boné filé mignon boné da hora boné top da Nike boné pro verão agora verão pra usar agora no verão de 2021 pra você usar na praia esse é o boné da Nike filé boné top bonés top então eu agradeço as pessoas que estão assistindo meus vídeos comentando dando like e se inscrevendo no meu canal e sim 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 se inscrever no meu canal sim e se inscreva no meu canal eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal valeu obrigado fui 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 fui